Por que olhar dentre os mortos, quem vivo está? Por que procurar o que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar A morte não nos segurou A eternidade agora conta que Tu sombra a escuridão O Redentor ressuscitou Não há mais razão pra chorar A morte não nos segurou A eternidade agora conta que Tu sombra a escuridão O Redentor ressuscitou 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 O Redentor ressuscitou